Assista a seguir, agronegócio em foco. Lauro Maldaner, representação comercial de motosserras, pulverizadores, lavadoras, implementos agrícolas e assistência técnica aos produtores da região. Soluções inovadoras em máquinas e implementos agrícolas, atendendo aos mais altos níveis de exigência. Lauro Maldaner, a garantia da satisfação dos clientes. Cotrijal, cooperativa agropecuária e industrial. Cooperativismo inovador, seguro e personalizado. A parceria ideal em todos os momentos. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Eu sei que posso ajudar. Eu acredito que faça a diferença. Eu não fico parado quando surge uma oportunidade. Eu tenho iniciativa. Eu sei que atitude tomar. E tu, o que vais fazer? Pós-graduação UPF. Atitude que te constrói. Informações upf.br barra pós. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa, o Agro Negócio em Foco, aqui pela TV Passo Fundo, o canal 26. E nós gravamos esse programa no dia 10 de junho, aqui no interior de Sarandi, na chamada esquina Natalino, na inauguração de uma moderna unidade de produção de sementes, da tradicional produtor de sementes, Sementes Falcão. Há muitos anos no mercado, consolidada, graças à qualidade da semente que produz. E agora estão fazendo um investimento extraordinário numa nova unidade de sementes. Justamente a semente onde começa a agricultura. Sempre se diz, e é bom repetir, uma boa lavoura começa com uma boa semente. E eu vou conversar com o engenheiro agrônomo Humberto Falcão, ele que é sócio proprietário aqui, para nos contar um pouquinho da história das sementes Falcão, e especialmente desse investimento que foi feito aqui. Bom dia, Omar. Bom dia a todos os ouvintes. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. E a nossa história, ela começa com a chegada do meu pai, de Portugal, com 13 a 14 anos de idade. Se instalou em São Paulo, começou a trabalhar, vendendo palha de aço na rua com a irmã. Veio vendendo tecidos no centro de São Paulo, numa empresa chamada Beija-Flor. E depois comprou um jipe e veio trazendo tecidos para vender do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até chegar em Passo Fundo. Passo Fundo encontrou minha mãe e ficou por aqui, casou e formou uma família. Somos três irmãos. E começou a trabalhar em agricultura nos anos 70. Isso acabou sendo um negócio feito no Mato Grosso, nos anos 67. Trocou um jipe, perdão, trocou uma DKV-VMAG por uma área de 3.600 hectares naquela época. Para a época uma coisa, hoje, absurda, mas para a época disseram exatamente o contrário, né, Elmar? Que absurdo era trocar uma DKV por 3.600 hectares no centro-oeste, que não produzia nada. Nem barba de bode boa se dizia que dava. Aquelas árvores tudo queimada, torta, ninguém imaginava que podia ser, talvez hoje, o celeiro do mundo. Então, isso é importante, ter visão, acreditar. E esse espírito de empreender também é importante. E o meu pai sempre foi muito empreendedor e graças a ele que a gente chegou onde nós estamos hoje. Eu dei continuidade ao trabalho dele, depois de formado na agronomia em Passo Fundo. Na gloriosa turma de 1981. É, em 1981, que o senhor foi professor de fisiologia vegetal. E foi a primeira turma de formandos da agronomia que o homenageou numa formatura. É, foi uma oportunidade fantástica na minha vida poder fazer a faculdade. Influenciado, inclusive, pelo pai. Porque, como ele já tinha terras, ele tinha amigos que diziam Ah, quem sabe o teu guri pode fazer agronomia, né? Eu acho que foi uma coisa legal. Nós fizemos um trabalho muito bom aqui nos últimos anos. Já se passaram 35 anos da formatura. E o resultado é o que você está vendo. É um trabalho de, realmente, de técnica com conservação de solos. Que eu tenho uma dedicação muito grande nessa área. Plantio direto, conservação de solos e semente. Semente é o nosso negócio. Por que que é o nosso negócio? Porque eu acreditava, desde o início, que a semente, como ela foi no passado, é uma história milenar, ela é capaz de transformar civilizações. E todos aqueles que acreditaram na agricultura e, por consequência, precisam de um bom sistema de produção de sementes, foram bem. Olha o exemplo dos Estados Unidos, do Canadá, de países da Europa. Então, nós acreditamos, e o Brasil precisa acreditar, que a produção de sementes é a base do negócio agrícola. Nós estamos acreditando, ainda mais agora, com as novas tecnologias, as novas biotecnologias, com a lei de semente, com a capacidade que as empresas estão tendo de fazer novos produtos, tendo retorno financeiro. E aí, esse é o nosso horizonte. Muito bem. Humberto, nos conte um pouquinho, o que é essa nova unidade? Qual é a melhoria, o investimento que aqui foi realizado? Olha, o nosso investimento foi em aumentar a nossa capacidade de armazenagem, com silos, com uma capacidade maior, e poder fazer deste sistema de armazenamento um sistema de secagem mais eficiente, quando precisa.